Música Boa dia meus amigos, eu me encontro aqui na festa do 2 de fevereiro, na festa! Olha só, mas eu encontro aqui a prefeita de Laude Freitas, né? A prefeita Moe Magalhães, que está aqui atendendo os seus fãs, está aqui atendendo os seus eleitores, está atendendo a galera e a gente vai conversar com ela, a prefeita de todos. Eu estava ali, pode tirar foto aí, tirar foto aí! É aqui assim, no meio do povo a gente faz esse tipo de entrevista. Alô, Tom! Aí que está colado com o Renatinho. Pois é, meus amigos, está aí. Agora está na hora da onça beber água aqui nas Bruncas do Batatinha. Prefeita Moe Magalhães, seja bem-vindo nas Bruncas do Batatinha aqui na LFTV. Na gente, eu estava ali, acho que o ex-prefeito não ficou muito satisfeito, não, porque o ex-secretário de saúde disse que encontrou todos os portos de saúde fechados. E ele quis chamar o secretário de saúde, eu chamo ele diretamente de mentiroso. Aí eu quero saber da prefeita, Márcio, o porte de saúde de Laude Freitas estava fechado, sim ou não? Seja bem-vinda! Estava fechado e você devia perguntar ao povo. Sim, mas a prefeita chamou de mentiroso que os portos estavam fechados. Pergunta ao povo se acharam, se o povo achou os postos de saúde abertos no mês de janeiro e fevereiro. Nós começamos a abrir os postos a partir do mês de fevereiro, no final, e conseguimos abrir inicialmente 13 postos, depois fomos abrindo os outros postos e conseguimos reabrir todos os postos, mas encontramos todos fechados. Inclusive o Jorge Novis, o hospital fechado. Eita! Olha o que a prefeita, a Moema Gramato, você acaba de dizer aqui agora. Eu estava ali, levei quase uns 20 minutos, interrogando, entrevistando, o Mato Arapunga se cercou um bocado de gente, mas parecia uma roda de capoeirista jogando capoeira. Aí quando eu vim por aqui, lá vinha uma batia gigante, no meio de todo mundo, descobertando, agarrando, carregando, tirando foto, vocês viram aí na imagem. E aí, pode falar, pode falar. Fizemos uma reforma no Jorge Novis, e fizemos uma parceria com o governo do estado, e em dois meses realizamos 1.070 cirurgias no Jorge Novis, e inclusive fizemos dessas 1.070, 300 cirurgias para o povo de Salvador, porque Salvador ainda não tem um hospital municipal. É Neto! Olha o que ela está dizendo, tome vergonha na cara e bote no hospital municipal! Não, ele agora está construindo, mas não tinha até hoje. É Neto! Neto! Lauro de Freitas tem hospital municipal, e Salvador não tinha. E nós fizemos, em parceria com o estado, 300 cirurgias para o povo de Salvador. Fizemos 600 para Lauro de Freitas, e algumas outras para outros municípios. No mutirão, que dois meses fez 1.070 cirurgias. E agora o hospital Jorge Novis está sendo utilizado para melhorar a regulação, com especializados, com o único laboratório de análise de clínicas público que tem município, porque município nenhum faz análise de clínica público de graça para ninguém. Lauro de Freitas faz, já fazia desde a minha gestão anterior. Eu sei que a senhora está responsável pela região metropolitana, pelo Baixo Sul, Corte Ander, Vale do Jequiriçal, Semiela do Baiano, ou a Bahia praticamente, pela reeleição do nosso grande Rui Correria. Olha, não é mais Moema Gramacho, não é mais Moema Isabel Passos Gramacho, não é mais Moema Passos, não é mais Moema Isabel, agora é Moema Correria, até gostei que a senhora disse, já vem aí a nossa prefeita, Moema Correria! Como é que você se sente Moema? Nós ainda não estamos tratando de eleição não, ainda não é permitido, nós estamos tratando de trabalhar, e a gente trabalha muito. O governador Correria trabalha um bocado nessa Bahia inteira, e eu trabalho muito aqui em Lauro de Freitas, e no que eu posso ajudar também em outros lugares eu trabalho. Nós estamos trabalhando, estamos mostrando serviço, e estamos fazendo muito. Eu estou consertando a cidade, que trabalhei durante oito anos, voltei e encontrei ela muito estragada, e estou consertando, estou botando no eixo, e vou continuar botando a cidade no eixo, trabalho muito. No período da eleição a gente vai fazer a campanha, agora nós estamos trabalhando. Olha, prefeito, eu queria passar para a senhora, que está rolando um buchiste de boca a pio, que a senhora pode largar a administração, ou a senadora, é verdade ou mentira? Se eu quisesse continuar sendo deputada federal, eu estaria lá. Eu renunciei ao mandato de deputada federal, porque o povo me pediu para voltar para ser prefeita de Lauro de Freitas. Eu estou prefeito e continuarei os quatro anos como prefeita, porque o povo pediu. Se eu quisesse continuar sendo deputada federal, eu estava lá. Eu tive 81 mil votos, fui muito bem votada como deputada, e estava fazendo um excelente mandato. Portanto, renunciei ao mandato de deputada federal, para ser prefeita e continuarei. Assim como, renunciei lá atrás, o meu terceiro mandato de deputada estadual, para ser prefeita, e fiquei prefeita oito anos. Portanto, eu não costumo deixar de encarar os desafios. Vai ser mais quatro, e mais quatro, porque ela acabou de dizer aqui que é quatro, e vai sair candidata, e não vai ter candidato para vencer essa baixinha gigante. Vai ter mais quatro. Moema, muito obrigado. Aí quem diz é o povo. Quem manda aqui nesse município, é o povo. Gostei, obrigado Moema, seja bem-vindo. Na LFTV, a gente vê o Batatinha na pegadinha, procurando saber. A LFTV, a gente vê o batatinha na pegadinha, 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 a gente vê o batatinha na pegadinha,